E aí Goto chegou A bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e um dia mais e um dia mais quando a gente está e chegamos no dia mais mais um 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 e um hoje um 1 um então Então, vamos lá. Então, vamos lá. E, na verdade, eu realmente não tenho a tinta de tudo. Eu realmente tenho a tinta. Eu tenho a tinta para o público. Mas, porque nós precisamos para o plano, nós precisamos para o plano. . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, agora, eu não sei se totalmente mais melhor, mas, pelo menos, o marketing, o nosso network, qualquer forma, nós conhecemos. Seja em Facebook, as pessoas que nos conhecemos, tudo isso, tudo isso. É muito mais difícil para a primeira vez. Mas, enjoy naman. O que é? Tem que ver se bebe, bebe loves. Apera. Outro. Apera. Apera. Apera, apera. A gente vai ver como o o o o o o o. Mas você vai ver o o o o o. Ah, não é só o o o. Então, você vai ver como o o o o o. Eu vou ver como o o o. Quando eu vou ver como o o o o, eu vou ver como o o o. Você vai ver como o o o. Não vou ver como o o o. A gente vai preparar o seu gato. Vou fazer uma boa coisa. Está com um pouco. Mas a gente vai preparar o seu gato. Mas a gente vai preparar o seu gato. Mas nós vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. É um pouco no nosso. Então, vamos fazer isso. Tanto que é um gato. É um gato. Então, vamos fazer isso. E assim ficou pronto.